Nós já temos aí vários parlamentares, nós somos parte desse grupo que já tem, já defendido essa pauta municipalista, mas nós precisamos envolver mais parlamentares e principalmente o presidente da casa, que precisa nos ajudar a pautar projetos muito importantes que vão trazer aí condições melhores para os prefeitos municipais administrar os municípios que é onde o cidadão vive. Cidadão não vive no estado nem no país, é no município. Então nós temos aí a questão da revisão do Pacto Federativo, propostas que vão garantir recursos para os municípios de forma mais direta, mais rápida. E hoje os municípios sofrem muitas dificuldades, o que eles recebem pouco dá para que eles mantenham a máquina funcionando, pouco sobra para investimentos e muitos têm que ficar de pires na mão correndo daqui para ali para conseguir um recurso ou outro a mais. Então o mais importante é que nós possamos sim garantir do bolo de imposto que o nosso país arrecada, recursos que possam trazer a dignidade que o nosso povo que mora na cidade precisa e merece. Música 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 Música